Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aos babados, né? Que é o que interessa fazer esse vídeo bem rapidinho, bem rapidez. Gente, eu não tô passada porque eu já esperava a notícia, né? Mas você que é adorador, que é cheirabunda, não esperava essa notícia. Mas a gordinha inspirava, como a gordinha sempre inspirou, a gordinha não se engana, a gordinha tem um ser de sentido e bora lá. Chegaram até os meus lindos ouvidos, que um casal maravilhoso, lindo de morrer, que, por sinal, esse rapaz tá bem feliz depois desse casamento, né? Tá feliz, o olho tá brilhando, não é verdade? Gente, vocês já esperavam, né? Eu não sei nem como é que eu vou falar isso aqui pra vocês. Ele tem uma amiga, gente, aliás, ex-amiga, ex-amiga, que eu sempre até vi ela comentando no Instagram dele, ele sempre respondia. A amiga, gente, vazou pra gorrezinha linda. Ela foi e entrou assim, Mica, tem um babado pra te falar. Essa pessoa, depois que foi morar fora do Brasil, ficou com raiva de mim, se entregou comigo, ficou hiper, super orgulhoso, até me bloqueou no WhatsApp, mas eu vou te mandar as conversas antigas aqui pra você. E nessas conversas antigas, gente, ele tá muito bem claro que ele está com o marido, entendeu? Que eles são casal sim. Maicon e Rodrigo são casal sim. A única coisa que ela falou foi isso, Mica. Eu não sei se realmente eles estão casados no papel, mas se não estão, eles vão casar sim. Não sei quando, não sei se vão casar lá, ou se já casaram, mas eles tinham planos pra isso. Mas que são casal e lição. E lá na conversa dela, gente, tinha ele afirmando. Entendeu? Tinha ele falando do marido como se o marido fosse realmente o marido dele. Entendeu? Gente, eu não nego nunca. Eu não nego não, desculpa, gente. É tanta conversa que eu fico até doida. Eu não me engano nunca. Vai ficar um vídeo pequeno. Porque eu tinha, gente, que trazer isso aqui pra vocês. E eu sei que os inscritos deles sabiam que era, mas eles não tinham certeza. Mas agora... Ah, Mica, bota aí esse sprint. Gente, eu não vou botar aqui. Porque não pode, tá? Aquele vídeo que eu coloquei a voz da marmita, ele foi... Eu tive que ocultar porque poderia dar um strike. Mas isso eu sempre faço no meu Instagram. Qualquer coisa eu boto lá no meu Instagram pra vocês verem. Só que eu tenho que tampar a cara da moça. Tá bom? Pra não expor ela. Porque vocês sabem que os adoradores são doentis. E eu também tenho que pedir permissão a ela pra mim fazer isso. Mas, gente, está tudo lá no meu... Diret. Maicon e Rodrigo são um casal sim. Ah, Mica, mas foi ela que falou não, gente. Foi os prints que ela me mandou da conversa dela com o Maicon. Tá bom? Vocês estão entendendo? Não tem como negar, gente. Não tem como negar. Não tem mesmo. Tá? Não tem como negar. Não adianta negar. Não pode mais negar. São um casal e pronto. A única coisa que ela não soube me confirmar foi se eles já casaram lá. Estão entendendo? Se eles já casaram lá, ela não pôde porque ele cortou todos os vínculos com ela. Por isso que ela decidiu vir trazer isso a público. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha. Tá? Que a gordinha traz mais notícia pra vocês, né? Que eu também gosto, gente. De um babado, eu também gosto. Então, resumindo, estão juntos sim. Então, tudo que a gente dizia, né, gente? Está confirmado. Sem consciência pesada. São casal sim e pronto. Não adianta negar, viu, Maicon? Não adianta negar que eu já tenho tudo aqui comigo. Mua! Mua! Mua!